1h58min, você que ligou a televisão agora, nós estamos conversando com o professor Israel Souza, que é sociólogo, professor e pesquisador do Instituto Federal do Acre, no campus de Cruzeiro do Sul. Ficou aqui uma abordagem do professor Farias, dizendo o seguinte, a atitude de Lula com Marina e com a Simone Tebet, senadora, é de uma ingratidão, pois as duas se dedicaram à sua campanha. O que o professor acha de Haddad na Fazenda também? E pergunta como ele faz para ter acesso aos livros. Vamos responder primeiro o acesso aos livros? São três questões aí de suma importância, Faria. Boa tarde para você, obrigado pela participação. Esse livro, em especial, você consegue encontrar nas livrarias ali do centro. Desenvolvimentismo na Amazônia, né? A farsa fascinante, a tragédia... Fascínora. Fascínora, esse livro, lá na Livraria Paim, eu tenho certeza que tem, costumo vê-lo sempre lá nessa... É, e na Don Oscar Romero também. Na Oscar Romero também. Isso. Bem, esse aqui, enfim, a gente tem que tirar do bolso para fazer, e aí são poucos exemplares. Às vezes a gente acaba... Esse tipo de poesias, né? Mas tem na Paim também? Não, esse não. Esse não. E esses aqui, bem, se você me acompanhar pelas redes sociais, Professor Israel, Instagram ou Facebook, você entra em contato comigo por lá que eu mando o PDF, ainda que não tenha mais os exemplares físicos. Eu trouxe aqui para fazer a doação para o nosso amigo. A gente produz para que circule a nossa maneira de contribuir com o entendimento da nossa realidade. A produção, o que interessa é a tua produção acadêmica, o teu pensamento... Circular, fazer pensar, não criar escola de pensamento. Diga-se, aliás, que todos os meus livros são livros que dizem respeito do meu tempo. Eu sempre escrevo sobre... Do teu tempo e do teu lugar, né? Isso, exato. Isso é isso que você escreve. Então, quando era do governo do PT, os livros saíam criticamente sobre as experiências do governo do PT. Depois entraram outros governos, como esse do Bolsonaro, eu escrevo sempre sobre esse momento. Então, se alguém entrar em contato comigo pelas redes sociais, é só dar um olá por lá que aí eu repasso o PDF dos livros. Uma abordagem que o professor Farias faz a respeito da Simone Tebet e Marina, eu vou reformular esse pensamento dele dizendo o seguinte, A possibilidade de nós termos Simone Tebet, né? Até semana passada havia essa possibilidade como ministra do Meio Ambiente. Parece que isso já foi descartado. Mas a possibilidade, Lula, ter pensado nessa possibilidade, já não é um entendimento de que alguma coisa está errada, Israel? Nós temos pontos positivos e negativos do que o governo fez até aqui. E ponto positivo é que parte significativa dos ministros que ele escolheu até agora são vinculados às suas áreas de atuação. Diferente de Bolsonaro. Diferentemente do Bolsonaro, que ele exigia tão somente um alinhamento ideológico. Agora, eu não diria, Faria, eu entendo bem o que você fala, mas a minha leitura é que não é que ele esteja sendo ingrato, embora eu ache o problema que ele tenha cogitado a Tebet para ir para o Meio Ambiente sendo vinculado à Marina, viu? Eu acho que isso aí foi um erro que ele cometeu. Mas é que essas escolhas são escolhas muito delicadas e ele não vai conseguir fazer nenhuma delas sem se indispor com certos grupos. Correto? Então, eu acho justo que Marina vá para o Meio Ambiente, mas entendo que ela esteja cautelosa, exigindo ou querendo que o governo ofereça a ela condições que ainda não teve. Agora, quanto a Tebet, eu não acredito que o governo possa se dar o luxo de não tê-la entre os seus ministros. Como você bem disse, ela foi uma militante muito aguerrida nessa etapa final da campanha, tem carisma, sabe falar, ao que mostrou tem competência e ela pode dar uma contribuição inequívoca ao governo de Lula. Mas não vai ser fácil encaixá-la, até porque ela não vai querer qualquer ministério. Tem que ser um ministério que tenha importância e aí ele entra numa situação de se indispor com outros grupos. Porque todos os grupos que o apoiaram também querem ministério que tenha importância. E a turma do PT é uma das turmas que mais faz pressão sobre o Lula. Correto? Por isso que ele ia, a princípio, dizia-se, entregar a ela o Ministério do Desenvolvimento Social, a turma do PT disse, não, quer ser a nossa cara, é uma bandeira nossa, não pode ir para ela. Vão escolher outra. Mas todo ministério de importância vai ter gente querendo, né? É o queijo. É o queijo pequeno. Exato. Pergunta para o entrevistado. O povo acriano faz tempo e não quer aliança com a esquerda. Qual o motivo que ele vê, que você vê nessa rejeição? O povo está errado? A pessoa não se identificou? Eu pediria que você se identificasse, coloque o seu nome, sua cidade, seu bairro. Mas, de qualquer forma, é uma abordagem interessante. Essa rejeição à esquerda, ao PT, enfim, o povo está errado nisso? A pessoa está te perguntando. Eu não diria que o povo está errado. Embora eu considere um grande problema que o antipetismo se torne cego. Ok, não quer o PT, mas você quer o quê no lugar dele? Basta não ser PT? Porque também não quiseram o PT e tiraram a Dilma. E de lá para cá, se você pegar todos os orçamentos de políticas sociais, foi só corte, sobre corte, sobre corte, sobre corte, de tal maneira que hoje nós temos, inclusive, grupos na rua fazendo atentados terroristas, ou pelo menos organizando. Será que isso é melhor do que era o PT? Eu entendo que haja uma crítica, mas é preciso tomar muito cuidado, porque nesse vácuo você escolhe alguém ou algum grupo. Mas, da mesma maneira que você mantém reserva críticas ao PT, é preciso manter reserva críticas com quem está ocupando o governo. Diga-se de passagem, para dar apenas um exemplo. O governo Bolsonaro cortou mais de 90% da verba de manutenção da BR-364, e o Gladys Camelin não deu uma palavra contra isso. Mesmo ele sendo daquela região, daqui uns dias, carro pequeno não passa mais naquela estrada. E está assim. Então, se vai apoiá-lo, é importante que a militância, que a capacidade de entendimento, de crítica e de cobrança, permaneça acesa para independentemente de quem estiver no governo. Você mora, trabalha lá na região do Juruá, que é uma região que tem um comportamento político muito específico. Muito historicamente, podemos até fazer uma leitura histórica. Mas, o teu entendimento a respeito da relação do governador Gladys Camelin com o governo federal, foi uma conversa que deu certo? Em quais aspectos você destacaria os equívocos? O Gladys Camelin saiu da Frente Popular do Acre. Ficaria muito complicado para ele fazer uma aproximação desse grupo, pelo menos aqui, localmente. E por isso que ele se alinhou ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, como tinha muita força aqui, juntou aí a fome com a vontade de comer. Entretanto, a gente pode perguntar, o Gladys Camelin vai para o segundo mandato dele. O que foi que o Gladysson fez que vai nos legar para o Acre? Qual foi a obra, qual foi o programa, qual foi o projeto que ele fez, que agora ele possa dizer, está aqui minha contribuição para o Acre. Fora as dancinhas no TikTok, nada. Absolutamente nada. Agora ele tem a chance de fazer um programa, um planejamento, obras ou coisa que o vale, porque o governo vai dar, o governo que vai entrar, vai dar a ele essas condições. E como é que um governador do TikTok consegue 56% de reaprovação? Isso ajuda, aí eu terminar de responder a pergunta que acabei não respondendo. A Frente Popular do Acre, e o Acre de maneira geral, passa pela ressaca dos 20 anos de governo da Frente Popular do Acre. Ainda é uma ressaca. Ainda é uma ressaca. E eu não tenho a menor dúvida em dizer que o último governo da Frente Popular do Acre colocou a perder muito de seu prestígio. De tal maneira que Gladysson não ganhou só por ser Gladysson. Gladysson ganhou sobretudo porque não era PT. E por isso, isso acabou respingando muito em todo partido e inclusive manchando a história da sua principal figura, que era Jorge Viana. Entretanto, assim, eu tenho muitas reservas críticas ao PT, mas eu lembro que quando Jorge Viana foi governador, era difícil a gente não sair de casa e fazer uma caminhada pelos bairros, não encontrar uma obra ou coisa que o vale. Porque ele tinha marca continuamente de mudanças. Havia uma presença de governo constante. Sem dúvida nenhuma. Agora o quê? Agora o quê? Tem um casinho do Papai Noel. De quantos mil? Boa tarde. Pergunte ao entrevistado o que ter um governo alinhado, o que tem a ver um governo alinhado com um projeto? Dizer que o governo Bolsonaro não teve projetos, acho que seja equívocos de sua parte. Governo de projetos são aqueles que são harmônicos em roubar o dinheiro público? O Bolsonaro cometeu muitos erros, mas de longe, e muito menos ruim que o Lula, ou estou errado, o Carlos do Xavier Maia está fazendo essa abordagem com você. Você está errado, Carlos. Por que o Carlos está errado? Porque você não tem um programa do Bolsonaro que se aponte. Na verdade, o que ele fez? Acabou com a educação, acabou com a saúde, acabou com saneamento, acabou com a habitação. Os projetos dele a gente bem sabe, mas não são projetos sociais. Liberação de arma, perseguição ideológica do campo da educação, da cultura. Desculpe, isso não é projeto de governo. Porque é governar para a sociedade, não para um punhado de pessoas. Por isso que digo assim, a política tem uma dupla dimensão. As relações de poder e a arte de governo. O Bolsonaro entende muito bem da dimensão da política, da sua parte de conflito e disputa pelo poder. Mas ele não entende nada da arte de governar e ele não quis governar. Na verdade, é uma marca dos bolsonaristas não querer governar, porque o principal foco de atuação deles, mesmo no executivo, que tem que executar, é a disputa retórica, ideológica e cultural. Olha só o que um telespectador está avisando aqui. Avisa o entrevistado que o governador deu uma sensação de segurança, que nós não tínhamos nos governos do PT. Pessoas sendo decapitadas, aqui ele está se referindo ao ano de 2016, que foi um dos piores anos por aqui. Polícias equipadas com viaturas policiais, com fardas, etc. Isso aqui ele está fazendo referência também, claro, linkando com as ações da segurança nacional. Esse fator, você acha que é um fator que é relevante para a gente poder entender um pouco esse comportamento do eleitor? Ou não? Ou é realmente o rescaldo, a ressaca dos 20 anos de PT mesmo? É isso também, mas a sensação de segurança talvez esteja muito mais na aparência do que na essência. Porque as facções têm hoje uma atuação em territórios que antes não tinham. E a gente bem sabe que às vezes as tréguas que eles estabelecem entre eles são muito mais efetivas na promoção da segurança do que a atuação da polícia. Às vezes depende deles, cara. É uma espécie de paz de cemitério, então. É, mais ou menos isso. E aí às vezes a gente sabe que a segurança no bairro depende às vezes desse grupo de fato. Porque a polícia quase não passa lá. E eu não estou dizendo que a polícia seja incompetente ou coisa que o valha. Mas eu sei que o efetivo que nós temos não é o suficiente para nesse momento fazer o combate a essas facções e garantir a segurança. E política de segurança não se faz só com polícia também, tem isso. Esse é o grande problema. Ô Israel, eu vou combinar o seguinte. A próxima vez que você vier para cá, para a gente fazer os três blocos, porque dois blocos não dá muitas perguntas, muitas críticas. E a gente acaba tendo a sensação de que falhou. A ideia era fazer com que a gente linkasse esse momento de um novo governo com os aperreios que nós tivemos nos últimos quatro anos. Mas vai ficar para uma próxima vez. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Isso é sinal de que a nossa conversa rende. Eu agradeço a participação dos telespectadores. Muito importante. Muito bom, Israel. Espero que em 2023 a gente tenha mais condições de vir aqui no Gazeta Entrevista. Vamos para o intervalo e já voltamos.